Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal Boa noite, Unifev começou a preparar a área onde será construído o Hospital Veterinário do Centro Universitário de Botuporanga A área ficará próxima à cidade universitária 3 milhões e 700 mil reais serão investidos Hoje vamos falar disso e também Homem é condenado por matar a pauladas outro homem aqui em Botuporanga Caso foi em dezembro de 2016 Apresentar tecnologias e inovações estão entre os propósitos de quem está pensando em empreender Uma feira em São Paulo tem apresentado invenções que prometem soluções para problemas bem antigos E também vamos falar da febre do unicórnio É, a mania pegou de vez muita gente aqui na cidade E criou boas oportunidades para empreendedores que aproveitaram a onda para vender É agora A Unifev já começou a sondagem do solo para começar a construção do Hospital Veterinário O trabalho inicial foi feito esta semana A sondagem permite coletar materiais do terreno que serão utilizados para analisar a resistência do local A área construída será de mais de 2.300 metros e um investimento de 3 milhões e 700 mil reais A obra está em fase de início Já estamos com os projetos complementares em fase de conclusão Próxima semana já iniciaremos com a implantação do canteiro Ligações provisórias de água, energia e o fechamento da área onde vai ser edificada No cruzamento das avenidas Mário Pozo Bom e Jerônimo Figueira da Costa O Hospital Veterinário Unifev vai ser um espaço para que os alunos vivenciem a prática E também cumpram o estágio obrigatório É de fácil acesso Com isso estará atendendo uma região da cidade com índice populacional abrangente Outro aspecto positivo é que a área está próxima do campus da cidade universitária Que pode estender também algumas outras atividades lá A pós-graduação Unifev promove no dia 24 de fevereiro Uma aula de abertura da especialização em psicanálise clínica O sujeito contemporâneo Na oportunidade será exibido o filme Capitão Fantástico Seguido aí de uma palestra com o professor doutor Luiz Celso Toledo de Ribeirão Preto O objetivo é abordar temas importantes como a identificação projetiva A idealização, as motivações inconscientes, o autoritarismo Os mecanismos de defesa e a função paterna, entre outros Para saber mais, vai lá em unifev.edu.br E hoje teve um julgamento no fórum aqui de Votoporanga O caso é sobre um acusado de ter matado um homem a pauladas na cidade O crime foi em dezembro de 2016 O réu foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão Inicialmente em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade Danilo Roberto de Oliveira, de 30 anos, é acusado de matar Douglas da Silva, de 44 Após desferir golpes com um cabo de madeira e com um cinto de couro afivelado na vítima O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2016 Na Avenida Cuiabá, no bairro Vila Marim Segundo consta no processo, policiais militares que atenderam a ocorrência Presenciaram estados provocados pelas agressões com um cinto E ainda ouviram pedidos de socorro A vítima foi socorrida, mas morreu no dia seguinte por conta dos ferimentos As primeiras testemunhas ouvidas pelo juiz Foram os policiais militares que atenderam a ocorrência Eles contaram ao juiz Jorge Canil o que presenciaram ao chegar no local Os trabalhos foram acompanhados por alunos do curso de Direito da Unifev Que tiveram a oportunidade de vivenciar na prática o conteúdo visto em sala de aula Uma máquina empilhadeira ficou destruída em um incêndio que aconteceu hoje por volta do meio dia Num salão industrial na rua Fioravante da Avanço Operários perceberam o incêndio e logo em seguida acionaram o corpo de bombeiros O fogo foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido E olha só, moradores de toda a região estão sofrendo com os buracos nas cidades E em Jales aconteceu um fato inusitado, como vamos ver no Região em um minuto Boa noite Angélica Olá Wender, boa noite Boa noite pra você que está acompanhando o TV O Jornal Um fiscal da prefeitura de Jales foi vítima de buracos da cidade Ele estava com um carro da prefeitura e segundo a população os comerciantes próximo ao local Estão gastando com recursos próprios para consertarem o buraco E conseguirem terem acesso aos comércios A polícia militar prendeu uma professora de 25 anos suspeita de tráfico de drogas em Andradina A mulher foi abordada enquanto seguia dentro de um ônibus de Arassatuba para Três Lagoas Na rodovia Marechal Rondon Com a professora foram encontradas duas porções de ervas e sementes de maconha Um homem morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões na rodovia BR-153 Próximo ao trevo de Badibacite hoje de madrugada Um caminhão saía do posto de combustível quando foi atingido na traseira por outro que trafegava na rodovia O passageiro do veículo que foi atingido não resistiu aos ferimentos Devido ao acidente a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos por duas horas Mas já foi liberada Essas são as notícias da nossa região Segunda-feira eu volto Tenham todos um ótimo final de semana E no próximo bloco a previsão do tempo para este fim de semana E ainda nesta edição vamos falar da febre dos uniformes Até daqui a pouco Você quer ser doador de sangue? Aqui em Votupuranga é possível fazer esse gesto de uma maneira bem rápida e sem precisar viajar Amanhã, por exemplo, a unidade de coleta de sangue de Votupuranga vai funcionar das 8 às 11 da manhã Como é comum, todo primeiro sábado do mês Além de doar sangue, você também pode fazer o seu cadastro de doador de medula óssea O posto está em anexo ao Hospital Fortunata Germano Pozo Bom Na rua Antônio Galera Lopes, esquina com Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte O telefone é o 17 3426 7530 Vamos falar de previsão do tempo agora Porque não deve chover agora à noite A máxima hoje foi de 33 graus, bastante calor Vamos ver como fica o tempo neste fim de semana com Inaí Boa noite, Inaí Boa noite, Wenger, boa noite a todos Esse final de semana aqui em Votupuranga Promete sair de sol entre algumas uvens e ter chuva também A mínima prevista é de 17 e a máxima de 33 graus para os dois dias Em Rio Preto, o fim de semana deve ser marcado por chuva rápida Tanto no sábado quanto no domingo, os termômetros devem ficar entre 18 e 31 graus Na capital, o sábado promete ser nublado pela manhã com possibilidade de garoa Já no domingo, o dia deve ser marcado por nebulosidade, mas não tem previsão de chuva Os termômetros variam entre 17 e 26 graus A gente se vê na segunda-feira Bom descanso! O Colégio Unifev realizou ontem a entrega dos certificados de Bolsa Mérito O projeto premia alunos, crianças e adolescentes que mais se destacaram durante o ano letivo de 2017 Desta vez, 20 alunos entre o primeiro ano do ensino fundamental e a segunda série do ensino médio foram beneficiados Dois estudantes de cada série que se destacaram pela alta performance obtiveram os melhores rendimentos São contemplados com descontos de 25% para o primeiro colocado e 15% para o segundo Criatividade e tecnologia são a grande aposta de quem quer abrir um negócio novo e pretende crescer rapidamente Em São Paulo, está acontecendo a Campus Party, que representa e apresenta, aliás, invenções que prometem soluções para problemas bem antigos Essa prancha para esportes aquáticos pode ser puxada para uma lancha ou por jet ski Quem não tem muita habilidade nas pernas também pode usar Já esta bolsa funciona como esteira de praia e também como boia na água Tudo isso criado com muita tecnologia A gente usa, por exemplo, a impressão 3D para estar desenvolvendo os produtos A gente erra menos e consegue avançar com o sistema produtivo em questão de meses Este espaço é dedicado às startups, empresas que buscam um modelo inovador de novos negócios E para esses empreendedores, a tecnologia é fundamental Este repelente é inovador, ele pode ser aplicado nas roupas ou em qualquer outro tecido O efeito dura 2 meses ou 20 lavagens e protege contra todos os mosquitos Como você não absorve, ele pode ser usado em qualquer faixa etária Desde o bebê recém-nascido, pode beber na roupinha, até o idoso Então as pessoas que não podem se vacinar, por exemplo, contra a febre amarela Podem ser utilizados esse repelente para estar protegidos contra a febre amarela, dengue, chungunya, enfim Já pensou em organizar uma festa sem sair de casa, comprando tudo pela internet? É o que promete essa startup, né, Lourenço? Exatamente, tenta imaginar você montar aquele aniversário, aquele churrasco E você imaginar tudo online de forma bem prática, como se fosse o Uber da festa É muito simples E o preço já sai aqui? Exatamente, o preço, informações, detalhes, tudo o que você precisa online Sem você ter que ligar, WhatsApp, mensagem É legal que muitos desses empreendedores estão aqui para mostrar como que a tecnologia e a inovação Podem resolver problemas do dia a dia e também de grandes empresas Então esse espaço que eles ganham aqui é importante para mostrar que muitas das vezes a tecnologia está resolvendo problemas que a gente não estava conseguindo resolver antes A feira segue até domingo E a seguir vamos falar da febre dos unicórnios Uma reportagem vai mostrar que a moda pegou de jeito muita gente aqui de Vaporanga E é facilmente encontrada em qualquer objeto ou peça de roupa Até daqui a pouco A campanha é a Covida desenvolvida pelo Lions Club em parceria também com a Unifev Destinou esta semana 850 litros de óleo usado Que serão trocados em 140 quilos de arroz para a Santa Casa de Vaporanga A campanha continua e você pode aí continuar colaborando com o hospital e também o meio ambiente Deixando nos supermercados da cidade o seu óleo de cozinha usado O Conselho Mundial da Água apresentou esta semana detalhes sobre o Fórum Mundial que acontece em março em Brasília Esta será a primeira vez que um país do hemisfério sul cedir um evento global sobre a água Água para produzir alimentos, para abastecer a população, para gerar energia elétrica A água é um bem essencial Mas o processo para preparar a água para o consumo é longo e tem um alto custo O Brasil também enfrenta um grande desafio Evitar que as reservas de água doce do país sejam contaminadas As ações de conscientização e a busca por soluções inovadoras de conservação dos recursos hídricos São tema do Fórum Mundial da Água deste ano Apenas 3% de toda a água doce do planeta pode ser captada para tratamento e consumo Mas a maior parte está em lugares de difícil acesso para captação O Brasil possui 12% da disponibilidade de água doce global E estabeleceu o tema Compartilhando Água para esta edição do evento Hoje foram apresentados em São Paulo os detalhes da oitava edição do Fórum Que este ano será em Brasília Especialistas do mundo inteiro vão participar do encontro Que acontece a cada 3 anos O Fórum funciona como uma plataforma para discutir ideias E gerar comprometimento político dos países com a preservação da água O Fórum vai olhar a questão das mudanças climáticas E seus impactos nos recursos hídricos Vai olhar a questão do financiamento do setor de recursos hídricos Vai olhar a questão dos ecossistemas, da qualidade da água Vai olhar a questão da urbanização Daí a importância de ver, de olhar que alternativas têm sido usadas em diferentes partes do mundo E isso certamente vai ser discutido durante o nosso fórum Botupuranga recebeu mais de 12 milhões de reais pagos em IPVA agora em janeiro Na cidade, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado Quase 14 mil motoristas fizeram pagamento à vista E 10 mil parcelaram Desse montante, 25% deve ser destinado para a educação E 28% para a saúde Os demais podem ser distribuídos para outras áreas do governo municipal Comparado com janeiro do ano passado, a arrecadação aumentou 2% Com certeza você já viu muitos unicórnios em Botupuranga Seja em roupas, acessórios, maquiagem, enfim A nova moda é ter algo de unicórnio E claro que muitos comerciantes estão investindo na ideia Aproveitando a oportunidade Como a gente vai ver na reportagem da Yasmin Gutierrez Que mostra um pouquinho dessa febre Uma nova inspiração surgiu e tem feito a cabeça de muita gente Esses seres mitológicos têm sido sinônimo de sucesso Principalmente quando o assunto é vendas Cada 90% de meninas que entram na loja já vai direto nos unicórnios É movimentado o dia inteiro Basicamente a gente fez uma parede dos unicórnios Para poder atender todo mundo Desde criança até adulto A partir de 12 anos é certeiro que alguém vai procurar alguma coisa de unicórnio E o que não falta mesmo são opções Quem gosta dessa moda fica até em dúvida A variedade é tanta que fica difícil conseguir escolher qual encanta mais Só temos bastante procura sobre pijama Nós temos moda praia Tem a parte de meia Carregadores portátil Está super procurando os unicórnios na loja Desde criança até adulto adora E ainda tem mais, quando se fala em unicórnio Não importa o setor, a criatividade não para Como nessa doceria que também tem apostado nessa moda E investido nessa delícia Que também enche os olhos Nós começamos a fazer o teste Saiu a decoração do unicórnio E começamos então a divulgar nas redes sociais E o pessoal gostou Tem muita criança, adulto que vem procurar essa taça de unicórnio Quando a época é de festa as opções são ainda maiores Com o carnaval Jair, a criação de fantasias não tem limites É bem provável que você veja muitos unicórnios passeando por aí nos dias de folia É que os acessórios e os bores dessa criaturinha tem feito o maior sucesso A procura está sendo grande A gente já trouxe duas remessas E quarta-feira a gente está indo buscar novamente Por causa agora do carnaval Está sendo um sucesso Está tendo muita procura Inclusive agora para o Bloco Oba O pessoal está procurando bastante O unicórnio, o bode de sereia também Até mesmo os infantis O pessoal da região busca bastante também Está tendo muita saída Porque assim, até as blusinhas mesmo de unicórnio O pessoal está focando muito E falando em ser mitológico As sereias também estão caindo no gosto da galera E garantindo seu espaço na moda e neste carnaval O bode de sereia está saindo bastante Por conta da fantasia do Bloco Oba Então assim, tem o dia específico, né? Então eles buscam bastante o bode de sereia também E acreditem ou não Mas os homens também estão entrando nessa onda Os homens estão vindo até a loja Para procurar os bodes de unicórnio Para a fantasia do Oba Para rever as nossas reportagens É só acessar o site tvunifev.com.br Ou ir no nosso Facebook facebook.com.br Um excelente fim de semana E até segunda-feira E até segunda-feira